Na nossa terça musical, nós vamos apresentar aqui um, dois... Prestem atenção no que eu vou falar agora, nesta frase. Um, dois, dez melhores violonistas do planeta Terra. Ele faz parte do livro 500 Personalidades Brasileiras, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Além de ter 16 vídeos de aula de música, eu conheço alguns, 16 vídeos editados, sendo nove deles pela MPO, que é MPO, né, em inglês, espanhol e português, divulgado em 100 países. 23 discos gravados, sendo dois deles pela televisão espanhola, com a qual ele tem contrato. Nós estamos recebendo aqui, para muita alegria, de todos nós, Robson Miguel e o violão dele encantado. Bom, querido amigo, Robson, prazer estar com você aqui. Ele conversa tocando, é a coisa mais engraçada do mundo, é um sonho. Tá bom, Robson? Agradeço o carinho seu, né? Ah, por favor. Acupação do programa também. Muito tempo aqui na Casa Nova, que eu queria te trazer. Estava tendo um pouco de dificuldade, não sei porquê. Ontem, bati o pé e... Quero! Aí, apareceu! Tá vendo? Uma coisa muito engraçada, que eu quero passar... A gente que conhece a gente...